Lá 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 iá Quem mandou você mentir pra mim? Eu agora vou viver em paz Bem feliz, longe de você Esperança, viva a liberdade Vou viver No seu jogo eu não vou entrar Nem tão pouco posso tolerar Suas manhãs, suas artimanhas Seus defeitos não vão ter consertos Nunca mais Mentira tem perna curta Não adianta querer me engrupir Você sabe, eu sei Você mente pra mim Eu vou lhe surpreender E vou pôr logo um fim Nesse amor Quem mandou? Lá, 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 lá Mentira tem perna curta Não adianta querer emgrupir Você sabe, eu sei, você vem pra mim Eu vou lhe suspender e vou pôr logo um fim nesse amor Eu vou lhe suspender e vou pôr logo um fim nesse amor